Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar Olho o céu e sinto além alguém a me velar Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou E se alguém há muito tempo o céu também olhou Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz Se hoje há o espiritismo, revive Jesus Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu Divulgou o evangelho e o mundo percorreu Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se eu cansaste a dor do mundo ou o corpo te ferir Olho ao céu e lembra Paulo a velar por ti Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade Divulgar o evangelho a toda a humanidade Se eu cansaste a dor do mundo ou o corpo te ferir Olho ao céu e lembra Paulo a velar por ti Se eu cansaste a dor do mundo ou o corpo te ferir Se eu cansaste a dor do mundo ou o corpo te ferir A semente do amor Como o mestre ensinou Se eu cansaste a dor do mundo ou o corpo te ferir E poder ver E por trás de cada dor do mundo ou o corpo te ferir Sem ter lhe a nascida de Deus Vou seguir o teu caminho, Pai Pois ninguém está sozinho E as marcas do destino O amor irá curar Se me amar Se me amar Onde você for A semente do amor Como o mestre ensinou Como o mestre ensinou Um raio de luz Nascido do alto das mãos de Jesus Percorre o espaço Percorre o espaço E vem a terra Fazer-se mensagem Que se encerra a beleza e a imagem Do ensinamento Do evangelho A mensagem A mensagem deixa uma paz na gente E vai agindo igual a semente Que muda o caminho Onde é semeada Coisas Iluminando o tudo Florindo a estrada Trazendo ao mundo Mais amor E mais vida Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus Percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem Que se encerra a beleza e a imagem No ensinamento do Evangelho A mensagem deixa uma paz na gente E vai agindo igual a semente Que muda o caminho onde é semeada Iluminando tudo, florindo a estrada Trazendo ao mundo mais amor e mais vida Quando a vida estende a mão É preciso entregar o coração É preciso amar sem pedir É preciso servir Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Quando a gente entrega o coração Faz da vida inteira uma canção Faz do sonho uma realidade Que liberdade que liberta a vida Vibre, sempre, sempre, sempre Amar e servir é ser feliz Vibre, sempre, 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 sempre Amar e servir é ser feliz Amar e servir é ser feliz Amar e servir é ser feliz Muito boa noite, meus queridos irmãos Queridas irmãs É com imensa alegria e satisfação Estamos aqui novamente E mais uma noite de reunião pública Aqui neste canal Do Centro Espírita Chico Xavier E a todos aqueles que também Nos acompanham pelas redes sociais Como o Facebook E o Instagram do próprio Centro Espírita Chico Xavier Na cidade de Parnaíba No estado do Piauí Mas antes de iniciarmos A nossa atividade Convido a todos vocês Primeiramente para fazermos A nossa prece inicial Então vamos fechar os nossos olhos E agradecermos a Deus E a espiritualidade amiga Por mais este encontro Esse encontro de reflexão Através dessas palavras Voltadas para o Evangelho Segundo Espiritismo Que a gente possa Cada vez mais assimilarmos Todos esses caminhos Traçados Através da nossa existência Que possamos emitirmos Sempre bons pensamentos A todas as pessoas Que passam por dificuldades A todos os nossos familiares A todos os nossos amigos E a todas as pessoas No meio social Que possamos juntos Estarmos sempre Com a mesma sintonia elevada Para que a gente consiga Sempre o equilíbrio emocional Muito obrigado Seu Jesus Que assim seja Bom meus irmãos Hoje iremos falar De mais um assunto interessante Voltada para os temas Do Evangelho Segundo Espiritismo Tá certo? E nesta noite Nós iremos falar Sobre o capítulo 20 Os trabalhadores De última hora E o item Que nós iremos destacar Agora Nesse exato momento É o item 4 Que fala da missão Dos espíritas Um assunto bastante interessante Que tem tudo a ver Com a gente Que a gente Permanece sempre Nesse convívio Diário Semanal Dentro de uma casa espírita E ao mesmo tempo Dando informações necessárias Para todas aquelas pessoas Que despertam Uma certa curiosidade De conhecer a doutrina espírita Então não deixa de ser Um assunto De extrema importância Para todos nós O interessante meus amigos Que quando a gente recebeu Essa notícia De falarmos desse assunto A missão dos espíritas Aconteceu um fato Muito interessante Que quando eu comecei A pesquisar Sobre algumas obras Interessantes Relacionadas a este tipo De assunto Voltado para a missão Dos espíritas Veio uma vasta lembrança Dos primeiros dias Que eu comecei A adentrar uma casa espírita Olha só que interessante Os primeiros dias Que eu adentrei Na casa espírita Algum tempo atrás E logicamente De acordo com Uma certa experiência Que a gente adquire Dentro de uma casa espírita Como trabalhadores A gente começa a perceber Que existe Dois tipos de públicos Dois tipos de grupos Que frequentam A casa espírita O primeiro grupo É o grupo dos necessitados Aquelas pessoas Que passam Por algum tipo De dificuldade Relacionadas A depressão Problemas obsessivos Qualquer tipo De problema E procuram A casa espírita Em busca De uma luz E consequentemente De uma palavra amiga E um auxílio Um amparo espiritual Existe o outro grupo O outro grupo Que é o grupo Das pessoas Que vão conhecer A doutrina espírita Por mera curiosidade De saber As questões Da reencarnação Da pluralidade Dos mundos habitados A questão Da mediunidade As questões Dos fenômenos Mediúnicos Que queira ou não Desperta uma curiosidade Para o público Geral Mas lembrando Digo-se de passagem Que eu não me isento De maneira alguma Do primeiro grupo Que é o grupo Dos necessitados Tá certo? Eu não entrei Na casa espírita De maneira alguma Apenas por curiosidade Mas eu entrei Como necessitado Isso é uma realidade E dentro Dessa Desse histórico Que eu estava Participando Na casa espírita Participando Do atendimento Fraterno Uma coisa Me chamou Muita atenção Foi a força De vontade De alguns Trabalhadores A dedicação Que eles têm Em exercer Suas respectivas Atividades Exatamente Suas respectivas Atividades De poder Ajudar as pessoas Na melhor forma Possível Não existe Tempo Não existe Horário Não existe Empecilhos Que possam Atrapalhar De maneira alguma Essa missão Grandiosa De poder Acolher Todas as pessoas E foi justamente Nessa curiosidade Que ao conversar Com a pessoa Que estava Me atendendo No atendimento Fraterno Algum tempo Atrás Eu simplesmente A perguntei Me diga uma coisa Por que que vocês São tão interessados Por que que vocês Têm tanta força De vontade De poder ajudar De acolher As pessoas E por que não Demonstrar Através de palavras Uma palavra De consolo Uma palavra Amiga E a pessoa Simplesmente Olhou pra mim E falou Nixon Quando chegar Um determinado Tempo Você vai Perceber Que haverá Dentro de ti Uma mudança Se caso Você der Continuidade As atividades Da casa espírita Ou seja Vai despertar Dentro de si Uma consciência E ao mesmo tempo Uma responsabilidade Que com o passar Do tempo Você não vai Mais fazer Questões De fazer Certas coisas Que você Era habituado A fazer E aquilo ali Com certeza Me despertou Uma curiosidade Imensa Despertou Um ponto De interrogação Na minha mente E o interessante Que ao Fazer as determinadas Pesquisas Encaixou direitinho Numa obra Muito interessante Do Emmanuel Do capítulo 38 Do livro O Roteiro Exatamente O livro O Roteiro Que diz o seguinte Que o Espiritismo É acima de tudo Um processo Libertador De consciências Olha só Um processo Libertador De consciências E foi ao ler Justamente Essa parte Que eu assimilei Aquelas explicações Básicas Daquela Trabalhadora Que estava Me assistindo Exatamente E Conforme Algumas leituras Conforme Algumas pesquisas A gente percebeu Que existe Uma diferença Muito grande Que tipo De diferença Existe Existe A missão Dos espíritas E a missão Do espiritismo Existem duas diferenças Entre a missão Dos espíritas E a missão Do espiritismo Para nós Compreendermos De uma forma Mais aprofundada É mais do que Necessário A gente aprender Primeiro A missão Do espiritismo Exatamente Missão Do espiritismo Então Qual é o papel Da missão Do espiritismo Aqui diz o seguinte Que a missão Do espiritismo É fazer a gente Entender mais claramente Em sermos Seres humanos De bem Olha só Sermos Seres humanos De bem A partir daí Envolve uma Autoconsciência Dentro de si De sermos Seres humanos De bem O que que faz A doutrina espírita Nos esclarecer Da melhor forma possível Outra situação Importante Que me chamou A atenção Sobre a missão Do espiritismo É uma escola Em que aos poucos Nós vamos absorver Para dentro de nós Outro fator importantíssimo É uma escola Em que aos poucos Nós vamos absorver Para dentro de vós Exatamente Por que que é uma escola Porque é um contínuo Processo De aprendizado É um contínuo Processo Em que a gente Vai se reeducando Moralmente Filosoficamente E ao mesmo tempo A gente vai fazendo Um breve comparativo Do que é certo Do que é errado Tá certo Quais as situações Que possam Nos aflingir Nos atingir De uma maneira direta Que possa nos prejudicar A partir daí Existe dentro Um despertar de consciência Outra questão Muito importante Que me chamou a atenção Que esse despertar De consciência Um processo Libertador de consciência É justamente É o evitar O imediatismo Muitas vezes Que a gente É muito ansioso Em várias situações Que às vezes A gente Se torna muito Prejudicados Com isso Porque a gente Quer tudo Ao pé da letra Nas coisas A gente quer tudo As coisas de imediato Então são essas situações Que acabam Prejudicando a gente Dentro desses fatores Que dentro Das explicações Da missão Do espiritismo A gente passa A compreender Um certo entendimento Dentro de si Tem uma frase Muito interessante Gente Do Emmanuel Da religião Dos espíritos Uma obra Religião dos espíritos Na página 225 Que diz o seguinte Não vale pois Reclamar da abnegação Dos outros Para a melhoria Do mundo Porque o próprio Cristo Nos ensinou A força de exemplos Que a melhoria Do mundo Começa em nós Tá certo Olha só Mais uma vez A questão Do despertar Da consciência Entendeu Ou seja A força de exemplos Que a melhoria Do mundo Começa em nós Então Nós devemos Fazer o nosso papel Ou seja A missão Do espiritismo É justamente É uma escola Escola da alma Que a gente aprende De uma forma Aprofundada Cautelosamente E de uma forma Gradativa A gente vai se Aperfeiçoando Cada vez mais Situações adversas Que muitas das vezes Causavam Uma certa dúvida Para algumas pessoas Causavam Uma certa dúvida Para mim Mas com o passar Do tempo Através da vivência Da doutrina espírita A vivência De como é que É feito As realizações Dos trabalhos As obras sociais Os trabalhos Assistenciais Que com certeza Nos preenchem Cada vez mais De energias positivas E a gente percebe O quanto É importante Para todos nós Ou seja Lições Que essa doutrina Traz para a nossa vida São verdadeiras lições Essa é a verdadeira lição Da missão Do espiritismo Outro fator importante Gente Para a gente Dar uma acrescentada Voltada Para esse assunto Da missão Dos espíritas É o seguinte Que diz Uma situação De reflexão Que a gente Chega a nossa Devida conclusão Para a gente Finalizar essa Primeira parte A partir do momento Em que nós Estamos mudando Mudando positivamente Pode ter certeza Que o espiritismo Está cumprindo A sua verdadeira missão Tá certo? Então a partir do momento Que existe essa mudança Gradativa em nós Positiva Logicamente Positivamente Pode ter certeza Que a missão Do espiritismo Está cumprindo A sua verdadeira missão É a partir dessas reflexões É a partir desses exemplos É a partir dessas teorias Que eu acabei de explicar Nesse exato momento De uma certa forma Simples Mas bem objetivo Que a gente Se encaixa Profundamente Agora Nesse exato momento Qual a verdadeira missão Dos espíritas Ok? E Para falar da missão Dos espíritas A gente não poderia De maneira alguma Deixar de Falar Do codificador Da doutrina espírita Quem era o codificador Da doutrina espírita? Allan Kardec Lógico Allan Kardec Gente Ele apagando A própria grandeza espiritual Allan Kardec Ele viveu Na humildade E muitas vezes Atormentado E caluniado Pelos que Não entenderam Seu trabalho Mas ainda assim Deu cumprimento integral Na sua tarefa Ou seja De maneira alguma Ele se deixou abater De maneira alguma Ele não Se deixou Permitir Que perante As dificuldades Perante O preconceito Que existia Naquela época Da sociedade Como a gente Sabe Que até hoje Existe ainda Esse preconceito Das pessoas Pelo fato De não Conhecerem De fato A vivência Da doutrina espírita Eles Logicamente Ainda Tem um certo Preconceito Mas o nosso Verdadeiro papel É de darmos O nosso bom exemplo Como cidadãos De bem Como pessoas Que está Sempre Num contínuo Aprendizado Em questões Morais Questões Materiais Não se Apegar muito Nas questões Materiais Que com certeza É um dos pontos Importantes Da nossa missão Como espíritas E o Allan Kardec Ele foi muito persistente Ele era estudioso Entendeu Então ele comprovou Conforme as suas Pesquisas Que com certeza Essa doutrina Voltada para os espíritos É de suma importância Para o nosso Crescimento Moral Tá certo Nosso crescimento Moral Ou seja A partir dessas Reflexões Allan Kardec Ele nos deu Muitas explicações Necessárias Que a partir desse momento A gente Abre uma imensidão De Fatores Que possam Nos contribuir Para a nossa Melhoria espiritual Com certeza A nossa Melhoria espiritual Eu passo a identificar O meu planejamento Reencarnatório Nós Como missão De espíritas Nós passamos A identificar O nosso planejamento Reencarnatório Não é do simples fato De estarmos Passando por uma Certa dificuldade Na nossa vida Que a gente Vai deixar Absolutamente Nos abater De maneira alguma Para isso Que existem Várias Teorias Várias obras Importantes Que acabam Nos fortalecendo Sem fugir do assunto Até mesmo Hoje A própria ciência Comprova Que Livros De autoajuda Livros De reflexão Por que não romances De vários autores Não voltados Até mesmo Com a doutrina espírita São importantes Para a gente Manter sempre Esse equilíbrio Dentro de nós Isso é importantíssimo Para a nossa evolução espiritual Isso é muito importantíssimo Para a gente Superar Todas as dificuldades Que nós passamos Na nossa vida Então Esse é o nosso papel Como verdadeiros espíritas Tá certo Esse comportamento Que a gente tem Que se integrar Dentro do nosso Seio familiar Esse é o comportamento Que a gente deve Se integrar Dentro da sociedade Do nosso trabalho Como cidadãos de bem Cidadãos honestos Cidadão que lute Pelo seu direito Mas de uma forma pacífica Sem agressividade Sem influenciações negativas Que possam prejudicar Tanto a você Como os demais Tá certo Tem uma reflexão Muito importante Voltado por Evangelho segundo o Espiritismo Justamente nesse item Que fala sobre a missão Dos espíritas Do Erasto Paris Em 1863 Que diz o seguinte Que além dessas explicações É muito importante Nós absorvermos Essas palavras E ele diz o seguinte Um chamado Para todos nós Diz o seguinte Ó verdadeiros adeptos Do Espiritismo Sois os eleitos De Deus Ide e pregai A palavra divina A hora é chegada Em que deveis Sacrificar Sua propagação Os vossos hábitos Os vossos trabalhos As vossas ocupações Fúteis Ide e pregai Tá certo Ide e pregai Ou seja A partir do momento Que nós já se deixamos Nos atingir Positivamente Todas Todas essas explicações Voltadas Que a doutrina espírita Nos esclareceu Voltadas Com a vivência Na casa espírita Nós como trabalhadores Nós como principais Responsáveis Por essa missão Grandiosa Não somente Tantos exemplos Que a gente Tem que citar Mas que são Importantes Positivamente Para a conduta Da melhoria do mundo Então por que não Fazer o nosso papel Como missionários Do Cristo Tá certo Então são essas Reflexões Que a gente leva Sempre em consideração O quanto é importante Para a sociedade Do mundo geral E o quanto é importante Para o mundo Nós temos que fazer A nossa parte Erasto Esclareceu Ide e pregai A partir do momento Que nós sabemos Que é aquilo Que nos faz bem A partir do momento Que nós sabemos Que a doutrina espírita É uma doutrina Consoladora É uma doutrina Que enxuga lágrimas É aquela doutrina Que oferece O ombro Para aquele irmão Que estava passando Por uma certa dificuldade Com certeza Esse é o nosso Verdadeiro papel Não podemos De maneira alguma Deixar de mencionar Vários missionários Que fizeram Seu papel Importantíssimo Aqui na Terra Como o próprio Chico Xavier Médico Bezerra de Menezes Considerado Médico dos pobres O próprio Allan Kardec Que tiveram Sua missão Grandiosa De esclarecer De uma forma Convincente De uma forma Simples Mas principalmente De uma forma Perseverante Para esclarecer Para toda a sociedade O que a doutrina espírita Pode nos trazer De bom Além de tantos outros Também Como o próprio Eurípides Bassanufo Considerado Apóstolo da caridade Com certeza Ele deu o seu papel Ele fez o seu papel Ele cumpriu A sua verdadeira missão Outro ponto importante Gente Que a gente não poderia Deixar de De mencionar Essas palavras Voltadas para o Evangelho Dentro da nossa Vivência Numa casa espírita Dentro da nossa Vivência Perante a sociedade Como cidadãos De bem Com certeza É a questão Da nossa reforma íntima Outro item Importantíssimo Que nós vamos Aprender Ou seja Nós estamos Aprendendo Cada vez mais Esse alicerce Importante Para a nossa Melhoria interior Exatamente É a própria Reforma íntima A reforma íntima É muito importante Porque ela nos dá Um preenchimento De vários fatores Voltados para os nossos Sentimentos Que acabam afetando Os nossos comportamentos E os nossos pensamentos Então a reforma íntima Por exemplo Ela é muito importante Porque ela sempre Está ali Nos cobrando Conscientemente Da nossa Melhoria interior Me lembrei De uma De uma frase Do Rossandro Kindle Palestrante Psicólogo Que diz o seguinte Rossandro Kindle É um palestrante Espírita E ao mesmo tempo Ele é psicólogo Profissional E ele diz o seguinte Que a reforma íntima É como uma casa De melhorias Olha só A reforma íntima É como se fosse Uma casa de melhorias Mas que para ser melhorada Não precisa De maneira alguma Ser demolida Rossandro Kindle E ele justamente Ele reforçou Esses conceitos Importantes Para nós Aprendermos Cada vez mais Gente Outro ponto importante Que nós devemos Falar agora Foi de uma palestra Que eu tive a oportunidade De assistir de Ives Facuri Ele falou uma coisa Muito importante Sobre a questão Da missão Dos espíritas Nós como missionários Nós que estamos Sempre no contínuo Aprendizado Tentando melhorar De uma forma gradativa Lógico Caindo Sempre Mas sempre Se reerguendo E se levantando E o Ives Facuri Ele falou Uma frase Muito feliz Que eu Gostaria de compartilhar Com vocês Que ele disse o seguinte Que a pessoa Não transfere Para um líder Religioso Ou seja Qual é um líder Religioso Que a gente considera É um pastor Da igreja evangélica É um padre Da igreja católica Ou até mesmo O próprio palestrante Do centro espírita Da doutrina espírita Tá certo? Ou seja Eu sou Eu passo a ser O meu próprio condutor Da minha própria embarcação Olha só O grau de responsabilidade Quando nós assumimos Na nossa missão Como espíritas Nós somos Nós somos O condutor Da nossa própria embarcação Nós somos Os guias Das nossas estradas Tá certo? Então nós temos Um papel fundamental De transformarmos Cada vez mais Para o melhor Ou seja É transmitir De uma forma responsável Para todas as pessoas De uma forma responsável De uma forma racional Que acima de tudo A gente tem que fazer O nosso papel E acima de tudo Somarmos Esforços Para que a humanidade Em si Se transforme De uma forma positiva Para o lado do bem Então esse é o nosso Verdadeiro papel Tem outra fase Interessante Gente Que sempre nos Dá uma Uma belíssima Reflexão Gente São exemplos Típicos Que Entram na memória Da gente O quanto é importante Nós fazermos Esse papel Como missionários Espíritas Essa questão Dos missionários Espíritas Gente Não Não fiquem De maneira alguma Surpresos Ou até mesmo Espantados Com esse grau De responsabilidade Mas uma coisa Que me chamou Bastante atenção Que com o passar Do tempo A gente percebe O quanto as pessoas Vão se melhorando Cada vez mais Basta você perceber O que que as pessoas Pensam sobre nós Basta você fazer Uma simples reflexão Faça essa reflexão Você como Trabalhador De uma casa espírita Ou até mesmo Você que deseja Conhecer Quem sabe Essa doutrina Maravilhosa Não precisa Simplesmente Você falar Para as pessoas Não há necessidade Mas acima de tudo As pessoas Vão perceber Que certos comportamentos Certas ações As pessoas Eles vão Perceber O quanto Você mudou De uma forma positiva Exatamente De uma forma positiva Outro fator importante Que nós devemos Relembrar Gente Que a verdadeira missão Como espíritas É Não é exatamente Frequentarmos Somente Uma casa espírita Mas acima de tudo Nos deixar Preencher E nos absorvermos De ideias E principalmente Fazermos o nosso papel E contribuir De uma forma Positiva Essa seara Maravilhosa Infelizmente Eu já vi Muitas pessoas Falando A seguinte A seguinte Questão Nesse ponto de vista Que eu acabei De citar agora Nesse exato momento Muitas pessoas Acabam dizendo Ah, eu sou espírita Não praticante Eu sou espírita Não praticante Me desculpa Gente Mas isso é uma questão Que O papel Da doutrina espírita Não está Não se deixou De maneira alguma Influenciar De uma forma positiva Essas pessoas A partir do momento Que nós conhecemos A doutrina espírita Independente Da situação Que você se encontra Independente De uma situação De dor De sofrimento Ou até mesmo Por mera curiosidade Que eu acabei De citar Naquele exemplo Na minha fala anterior Na minha fala No início A gente tem que fazer O nosso papel E principalmente Abraçar essa ideia Para justamente Ajudar e crescer mais O número de adeptos Dessa doutrina Que sempre nos consola E nos faz bem Tá certo? Então esse é o nosso Principal papel E a nossa missão Relembro de várias Histórias interessantes Meus queridos irmãos Até mesmo Do próprio Chico Xavier Chico Xavier Em muitas oportunidades Ele saia Da casa espírita Onde ele fazia parte Muitas vezes De madrugada Duas e meia Três horas da manhã Porque ele se dedicava De corpo e alma Em poder sempre Ajudar aquelas pessoas Que necessitam Ajudar aquelas pessoas Escutar E principalmente Ele deu O seu principal Exemplo Para todas as pessoas Ele deu O seu principal Exemplo Exatamente São esses Verdadeiros Missionários Que a gente Sempre Destaca E ao mesmo tempo Serve de lição Para todos nós Meus irmãos Eu falei De vários Personagens Conhecidos Dentro do meio Da doutrina espírita E até mesmo As pessoas Que não são Adeptas do espiritismo Talvez Já ouviu falar Mas eu não poderia De maneira alguma Deixar de De falar Daquelas pessoas Que vivem No anonimato Vivem de uma forma Discreta Mas que faz Um papel Fundamental De poder ajudar De acolher A todas aquelas Pessoas Da mesma forma Como aqueles Conhecidos Que eu acabei De citar O exemplo Fizeram São esses Que realmente Também fazem O seu papel De contribuição São exatamente Essas pessoas Que deram O pontapé inicial Há muitos anos Atrás Eles praticamente Deram início Aos principais Alicesses Para a construção De um patrimônio Espiritual Que nós consideramos Sempre como O hospital Das almas Esse hospital Que eu volto A repetir Que enxuga lágrimas Esse hospital Que atende As pessoas Que consola As pessoas E ao mesmo tempo Faz com que As pessoas Ao se transformarem Para dentro De si De uma forma Positiva Acabam Ajudando Entrando Nesse time Vitorioso Esse time Que levanta A bandeira Da caridade Para justamente Ajudar Os demais Companheiros Porque eles Acabam Entendendo Da seguinte forma Se essa doutrina Se esse tratamento Se essa escola Se esse hospital Me fez bem Como eu agradeço Até hoje Por que Eu não posso Fazer O meu Verdadeiro Papel Como Missionário Espírita Tá certo Meus irmãos Então São essas Reflexões Que eu quero Guardar Aqui para vocês Tá certo E voltando A minha fala No início Da minha introdução Quando eu citei O exemplo Daquela pessoa Que me atendeu No atendimento fraterno E que ela Simplesmente Falou Da libertação De consciências Essa libertação De consciência Que fala Da verdadeira escola Essa escola Que a gente aprende E ao mesmo tempo A gente ensina O ensinar Através do exemplo O ensinar É de sermos Todos iguais Perante Filhos de Deus E eu despeço Me cordialmente De uma frase Linda gente Tão importante Para o nosso aprendizado De São Francisco De Assis Que diz o seguinte Que ninguém É suficientemente Perfeito Que não possa Aprender Uns com os outros E ninguém É totalmente Destituído De valores Que não possa Ensinar algo Ao seu irmão São Francisco De Assis Então meus irmãos Espero que as minhas Palavras Tenham sido compreendidas Tá certo Agradeço de coração A todos vocês Que tiveram a paciência De nos ouvir E agora Vamos fazer A nossa prece De encerramento E logo em seguida Convido a todos vocês A fazermos A nossa prece Final Então vamos Fechar os nossos olhos Só uma pequena Retificação gente E após a nossa prece Final Participarmos juntos Do passe A distância Então vamos Fechar os nossos olhos Agradecermos A Deus E a espiritualidade Amiga Por mais Esse encontro De luz Esse encontro De aprendizado E que acima de tudo Nós Absolvermos Positivamente Todas as palavras Voltadas Do evangelho Essas explicações Que servem de exemplo Para todos nós Através Desta doutrina Que sempre nos consola E que nós Possamos fazer Cada vez mais O nosso verdadeiro papel Como cristãos E o nosso papel Como espíritas Rogo a Ti Senhor Obrigado por tudo Obrigado Por todos Os nossos mentores Espirituais Que sempre nos guiam E nos protejam Hoje e sempre Muito obrigado Senhor Jesus Que assim seja Muito obrigado A todos E até a próxima Oportunidade Nos preparemos Para o momento Do passe E fluidificação Das águas Coloque um recipiente Com água limpa Para ser fluidificada Irmãos Não importa Aonde você está Quais as dificuldades Que está enfrentando Jesus está sempre pronto Para vir em nosso socorro Coloque-se de maneira Confortável Que lhe facilite A concentração E a receptividade Respire Lenta e tranquilamente Inspire Expire Inspire Expire Encha seus pulmões de ar E solte bem devagar E solte bem devagar Deixe que energias De tranquilidade E paz Penetrem seus pulmões Circulem por todo o corpo Sua alma Sua alma Em harmonia com o corpo Se sente tranquila E em paz Mentalizemos A passagem de Jesus Dia claro Os raios dourados do sol Iluminam a paisagem alegre De Cafarnaum Casario branco Casario branco Trepadeiras multicoloridas E pássaros saltitantes Enchem a paisagem De otimismo A notícia das curas Atraia a multidão Dos necessitados Subitamente Jesus aparece Esguio e belo A túnica desce-lhe até os pés Ao pôr do sol Todos os que tinham doentes Atingido de males diversos Traziam-nos E ele Impondo as mãos Sobre cada um Curava-os Assim narra O evangelista Lucas Mentalize Jesus Se aproximando de você Ele impõe as mãos Amigas Sobre a sua cabeça Perceba Que de suas generosas mãos Caem uma cachoeira De águas claras E puras Vindas do seu amor A te banhar Derramam-se Em sua cabeça Descem pelos ombros Banham todo o seu ser Te trazendo paz Serenidade Equilíbrio Limpam todas as impurezas E te pacificam Sinta estas águas Te banhando Limpando Respire Mentalize Agora Jesus Como o sol Diante de você Sua luz Seu calor Te envolvem Sinta As energias Curadoras Que emanam Do Cristo Em sua direção Ele ouve Ele ouve as suas preces Confie nele Seu amor É infinito E te acompanha E protege Oferecendo de tudo Que necessitas Confie Absorva as energias As energias curadoras De Jesus Sua luz Sua luz Te envolve Sinta Essas energias Percorrendo Todo o seu corpo Sinta-se Fortalecido E em paz Senhor Jesus Divino amigo Estende as tuas mãos Generosas Senhor E transforma Estas águas Em remédio Para os nossos males Físicos E espirituais Guarda-nos Jesus Em sua paz Estende as vibrações De amor Em benefício Do meu lar Senhor Que aqui Possa reinar A paz A saúde A tranquilidade Nós Lhe rendemos Graças Jesus Fica conosco Hoje e sempre Graças a Deus Faça uso Da água Furdificada Fica conosco Fica conosco Fica conosco Fica conosco Fica conosco